Bem, vocês estão a ver o início do vídeo, mas para mim, já acabou o dia. Fui com os suspeitos do costume, da última vez, com o Paulo e com o Pigasso. E digo-vos, empurramos para valer. Fiz uma catreflada de cenas novas que nunca tinha feito, por isso, coisas inéditas. E se vocês aproveitarem o vídeo, metade de qual que eu aproveitei, já vai ser um bom vídeo. Por isso, não percam. Até já. Vamos lá, a volta do inferno! Música Vamos lá. 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 Vamos lá.